Glaucoma versus vinho. Será que o vinho protege contra glaucoma? Neste conteúdo eu vou responder a esta pergunta. Aproveite o tempo da vinheta, deixe sua curtida e se inscreva no canal. Na semana que passou, eu fiz o tratamento a laser de um paciente e ele me trouxe esta garrafa de vinho, aqui um vinho espanhol, ele é descendente de espanhol e o interessante desse paciente, que o caso clínico dele foi que houve uma redução maior da pressão inicialmente no olho que a gente não aplicou o laser. Está já descrito o fato de que o laser também provoca a redução da pressão no outro olho. E nas últimas revisões ele já apresenta uma redução no olho tratado já superior ao olho que foi o que a gente chama de contralateral, o outro olho não tratado. Então, muito obrigado pelo vinho e isso me inspirou a produzir este conteúdo, fazer uma revisão de literatura para mostrar o que existe a respeito de glaucoma e vinho. O vinho, principalmente o vinho tinto, ele tem já bem embasado na literatura um efeito protetor, principalmente sobre o sistema cardiovascular. O consumo regular de álcool e de vinho, que é uma das formas de consumo de álcool, de forma responsável, de forma moderada, está relacionado à prevenção de ataque cardíaco, de infarto do miocárdio. Eu chamo a atenção que o consumo exagerado de vinho, bem como outras formas de bebida alcoólica, tem um efeito muito prejudicial para a sua saúde, piorando a maioria das doenças crônicas. O que existe em relação ao vinho e ao glaucoma tem a ver com o mecanismo de existência do glaucoma, o mecanismo de desenvolvimento do glaucoma. Se acredita que o glaucoma surge em função de mal funcionamento das células que formam o sistema que drenam a pressão. Popularmente falando, é como se o ralo de drenagem estivesse funcionando mal. E isso é devido a células não terem a sua atividade normal, um sistema funcional, devido também ao estresse oxidativo. É um termo médico que indica que houve inflamação naquele tecido, que houve produção dos chamados radicais livres e o resveratrol que está presente no vinho, bem como outras substâncias conhecidas como polifenóis, elas previnem esse estresse. E se previnem o estresse dos tecidos, existe uma prevenção do envelhecimento desse tecido. É um efeito semelhante ao efeito que o laser de trabeculoplastia provoca. Se acredita que ele provoca um rejuvenescimento nesse sistema de drenagem. No caso, o consumo do vinho tinto, o do resveratrol e dos polifenóis, provocaria um efeito de proteção desse envelhecimento desse sistema. Então, o consumo do vinho tinto, ele está, de fato, relacionado à prevenção do dano que leva ao glaucoma. Eu separei aqui alguns artigos, eu vou mostrar aqui a revisão da literatura que eu fiz. Antes de lhe mostrar essa revisão, eu chamo a atenção que o vinho tinto, ele é mais rico em resveratrol, bem como outros polifenóis, comparando com o vinho branco. O vinho branco tem o resveratrol, só que numa quantidade pequena. Inicialmente, esse artigo aqui nos recorda o que é o consumo moderado de álcool, o consumo moderado de vinho. Para as mulheres, até uma dose por dia é considerado esse consumo moderado. E para os homens, até duas taças de vinho por dia. Quando nós fazemos uma busca por resveratrol e glaucoma, nós encontramos muitos artigos que falam a respeito desta relação. Eu selecionei, inicialmente, esse artigo no qual os autores mediram a nível das células, esses mediadores do estresse oxidativo que eu falei antes. E, na conclusão, eles sugerem que o resveratrol potencialmente tem um papel na prevenção do dano do tecido que drena a pressão, no glaucoma de ângulo aberto. Repare que ele não fala em glaucoma de ângulo fechado. E se você quiser saber sobre o glaucoma de ângulo fechado, nós temos outros conteúdos aqui no canal. Neste segundo estudo, os autores induziram o glaucoma em ratos. E naqueles ratos que receberam o resveratrol, houve uma menor lesão das chamadas células ganglionares, que são as primeiras células afetadas no glaucoma. E eu lembro que, atualmente, existem os vinhos sem álcool. Diferentemente do suco de uva, que tem um processo diferente da formação do vinho sem álcool, no vinho sem álcool, você tem uma extração do álcool posterior à elaboração do vinho. E, em teoria, os vinhos sem álcool também têm essa propriedade dos polifenóis e de serem antioxidantes. E, como contraponto, eu trago esse último artigo que tem esse highlight que mostra que a contribuição percentual do resveratrol diante dos outros polifenóis pode ser relativamente pequena. Mas, para um bom consumidor de vinho, de forma moderada, eu acho que isso não importa tanto. O que importa mais é saber que você, consumindo moderadamente o vinho, e, em especial, o vinho tinto, você tem um potencial de prevenção do dano das células que são afetadas pelo glaucoma. E, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seu amigo, aquele seu amigo que gosta de consumir vinho tinto. Ele ou ela vai ficar muito feliz em saber dessa informação. E compartilhe conosco aqui a sua experiência. Você tem glaucoma e você é habituado a consumir vinho de forma moderada? Coloque aqui nos comentários. Eu sou Onassis Rocha Silva, médico oftalmologista, autor do livro Como Cuidar do Glaucoma. Eu também criei o modelo otimizado de diagnóstico do glaucoma com a tomografia com o paciente em pronoposição. Nessa posição, nós vamos conseguir identificar precocemente as pessoas que irão cegar mais frequentemente pelo glaucoma no futuro. Se você quer me ajudar, curta, comente e compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai se beneficiar desse conteúdo. Se você quer me ajudar a manter esse canal com esse conteúdo que é criado de maneira independente, visite a nossa página no Apoia-se. No slide final, você vai conhecer as nossas mídias sociais. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima.